Portal de notícias dedicado a história do nosso estado. Nele você encontra fotos, vídeos e notícias históricas e atuais. Acesse www.documentatocantins.com.br O povo de Miranorte recebeu o governador nesta quinta-feira para mais uma maratona de inaugurações. Foram entregues a população reforma e ampliação do Centro Integrado de Saúde. 3 mil metros de extensão de rede de energia elétrica, uma quadra poliesportiva, asfalto urbano e o sistema de captação e abastecimento de água tratada. Na sexta-feira o governador entregou a estrada ligando Guaraí a Pedro Afonso. E na próxima quinta-feira, dia 25, o governador Moisés Avelino estará entregando 15 quilômetros de estrada pavimentada de Itacoaralto a Itacoaru Sul a partir das 17 horas. É o progresso chegando a todas as regiões do estado. Governo do Tocantins, construindo juntos. Juntos.